Ah, curte meu canal, compartilha, você é abençoado, vai ser mais abençoado E me ajude a abençoar outras pessoas e eu conto com você Ó, porque hoje eu vou entrevistar a rainha de Pernambuco A menina que canta muito, a menina que não cozinha muito Mas que o Ítalo disse que a comida é boa Quem é essa larola, esse fenômeno da internet? Tchau, olha ela aí, a missão Gente, só queria a primeira pergunta Você nasceu e falou, vou para a fila do talento Aí perguntou a Jesus, onde é, onde é, onde é? Aquela ali, tu entrou dez vezes? Não, que é isso, gente, que é isso Mas assim, desde quando eu era criacinha, mesmo apesar de não ter crescido muita coisa Desde seis anos, né, de idade que eu canto na igreja E assim, eu sempre senti no meu coração Não, a minha mãe, ela foi no período que ela entrou em relação Olha, Deus que ruim, né? Aí foi no momento em que eu entrei Para começar a contar mesmo, eu senti o chamado de Deus desde aquele tempo Então assim, foi um período bem complicado, bem curvado Mas a gente viu o agir de Deus e a mão do Senhor em todo o tempo Ai, Deus é bom em todo o tempo Amém E aí fez a Lini Souza, que teve depois desse turbilhão E aí começou a ir para a igreja com a mãe, começou a cantar, pequenininha Você lembra a primeira musiquinha que você canta? Sim, dá uma casa 12 Nascimento A bênção está perto de você Sempre fiel, jamais deixa você fracassar Sempre fiel, não te deixa para trás olhar Sempre fiel, te dá força e na luta faz você cantar Tá vendo? Eu mando ela para cantar cedo E assim quem sabe faz ao vivo do Brasil Ali, aí você começou a cantar, aí estudou, além de cantar Eu fiz faculdade, enfermeira Ah, na enfermeira E a rainha de Pernambuco Aí num belo dia, você encontrou o seu amor Sim Porque choveu na horta do marido dela, né Bras? Tem que falar, eu sou amiga e eu falo a verdade que eu sou cristã Mas ele é bênção na sua vida? Ele é bênção na minha vida, ele me apoia em tudo Assim, o Ítalo é maravilhoso E aí um dia você em casa com o Ítalo Vou gravar alguma coisa para a internet É, eu sempre, na verdade, sempre fazia covers, né? Para o Instagram Só que eu estava bem parada no YouTube Eu comecei a... Você é da época de Orkut, não, né? Eu já fico também Você também gravou com Orkut? Não, eu não gravei com Orkut Mas eu já... Pegou a era Instagram Feio seguinte E aí, o que aconteceu no YouTube? Ploft! Ploft! Gente, vai ser mestial A pessoa paga... Ai! Socorro! O celular da minha cinegrafista Quem é? Quem é? Isabela linda Tá dançando a gente hoje Obrigada, Josiane Obrigada, pastor Onde? Eu toco Aí, você cantou Aí a gente entrou assim na sala Que a gente tá gravando no estúdio Aí tem gente passando assim, ó Para não fazer barulho Mostra, Isabela Mostra, Isabela Eu gosto de mostrar tudo Mostra, Isabela Eu gosto dos bastidores Aí tem muito trabalho É, aí o que aconteceu? Você começou a gravar pelo Instagram Cover, cover E de repente com a música assim que Fenômeno Explodiu Olha Várias Ficando quieta Não, que nada Mas eu comecei a fazer vários covers E teve um específico que Acredito que deve ter assim Tocado o coração É, tocado os corações E a partir daí Eu pensei em parar Muitas vezes, né? Eu pensei Deixar pra lá E teve realmente um hit Eu pensei Não, você vai gravar essa canção Aí, depois que eu gravei Passou um tempinho, né? Acredito que Alguns vídeos meus chegaram aqui, né? Daí eu fiquei super feliz Muito graças E como é que você cantou assim? Desse que foi sucesso? Foi bom isso? Vem 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 Que foi? Tu é sucesso Mas eu gravava muito espanhol Ah, olha espanhol A coisa da internet tem que ter um diferencial, né? É, porque eu sempre gostei muito de idiomas, né? Apesar de nunca ter estudado nada Autodidata? Arrasou Eu aprendi assim Foi no ouvido a audição, ouvindo a premio Ouvindo, 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 desde que comecei muito, né? Você é casada com o Ito? Tem 20 anos? 4 Ah, linda da vida, meus 24 anos Sabe lavar, cozinhar, passar Tem prato preferido? A gente tenta, né? Todos os dias também O ovo, você sabe, né? Não, mas eu faço, eu faço comida Quanto é o prato assim que você arrasa na cozinha? Nenhum Não Nenhum Não Eu sei fazer O que? Macarrão Macarrão instantâneo Não, macarrão instantâneo Passo feijão Passo amourinho Passo amourinho Entendeu? Passo tudo Eita, me conta se é delicioso E tem um sonho ali, tá começando agora, explodiu na internet Tá com uma música linda, eu quero ir além Tem um sonho Qual o seu sonho? O meu sonho é agradar sempre pro coração de Deus Ó É, porque não há outro motivo de estar aqui, sabe? Eu tenho isso na minha mente Eu tô aqui por um propósito, por uma missão E eu quero que as pessoas sejam tocadas Que haja restauração, salvação Que o Senhor toque sua vida E eu quero agradar seu mentirado E que você possa ir além Dá pra cantar, não? Dá, sim Eu quero ir além Eu quero ir além Eu quero ir além E transporta em mim Transporta em mim Eu quero ir além Que a dignidade Que a dignidade Mergulhar em Deus Braço E seja muito mais abençoada com a Lime Maravilhosa Glória a Deus Ó Tamo junto Tamo junto E misturadas em Cristo Tião 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 Tem cor preferida? Eu gosto de preto Emagrece A minha gente é magna Que a nossa preta Fica mais magra Ah, depois dessa Tchau Brasil